Você ou eu, um de nós vai ter que ir embora Você ou eu, ela vai ter que decidir agora Banda Universitária, a explosão do sul Que azar o seu, me encontrar com ela aqui Me pregou, meu amigo, uma situação assim nunca vivi Um romance a três, mas só ela sabia Eu nunca imaginei, nós dois ela traía Eu não vou desistir dela e sei que você também não Está nas mãos dela, essa decisão Você ou eu, um de nós vai ter que ir embora Você ou eu, ela vai ter que decidir agora Você ou eu, um de nós vai ter que ir embora Você ou eu, ela vai ter que decidir agora Um romance a três, mas só ela sabia Eu nunca imaginei, nós dois ela traía Eu não vou desistir dela e sei que você também não Está nas mãos dela, essa decisão Você ou eu, você ou eu, um de nós vai ter que ir embora Você ou eu, ela vai ter que decidir agora Você ou eu, um de nós vai ter que ir embora Você ou eu, você ou eu, um de nós vai ter que ir embora Você ou eu, ela vai ter que decidir agora Você ou eu, ela vai ter que ir embora Nosso amor é eterno Como o céu e o mar Só o amanhecer Eu e você Noite e lua Só o amanhecer Como brilha o sol No azul No azul sem fim Como um farol Na escuridão surgir Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Voarei no céu Como um beija-flor Como um beija-flor Como um beija-flor Escreverei no ar Escreverei no ar Tudo eu te dou Quando eu te vi Me apaixonei Tive que me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te abenço Me atirei Me atirei sem paraquedas Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Quando eu te vi Me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi Não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a caçoeira Me acendi feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Por você vou carregando Toneladas de paixão Eu estou distante Mas estou lembrando de você amor Estou te escrevendo com o coração Partido de dor Eu estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu Te falar de mim E não repetir a palavra Adeus Por isso agora estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações que se amavam tanto E os nossos olhos banhados e pranto Lembro que chorei Porque você chorou É isso aí Dinho Esse é o cartão postal Alô meu amigo Wagner E é mais uma Da banda universitária Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando de você amor Estou te escrevendo com o coração Partido de dor Eu estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu De falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações que se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei Porque você chorou Por isso agora estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações que se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei Porque você chorou Quando eu pensei O meu silêncio Que te esqueci O meu silêncio Vem desmentir E mais uma vez Chego à conclusão Seu amor ainda vive no meu coração Que ainda te amo Que ainda me vejo em você E não sei se algum dia Vou te esquecer Amor banal Sem o final Só não sei por que Insiste em te amar Se eu já tinha a certeza Que você nunca mais vai voltar Amor banal Amor banal Sem o final E eu aqui Rependo essa paixão Subocando os desejos E as vontades Do meu coração Banda universitária A explosão do sul Mais uma vez Mais uma vez Chego à conclusão Seu amor ainda vive no meu coração Que ainda te amo Que ainda me vejo em você E não sei se algum dia E não sei se algum dia Vou te esquecer Amor banal Sem o final Só não sei por que Insiste em te amar Se eu já tinha a certeza Que você nunca mais vai voltar Amor banal Sem o final E eu aqui Rependo essa paixão Subocando os desejos E as vontades Do meu coração Banda universitária A explosão do sul Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Começo com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos cimbalos Das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou Sem você Nada, nada, nada Sem você O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem você Nada, nada, nada Sem você O que é que eu sou Nada, nada, nada Oh, mulher Sou nada não sem você Conversa com a lua Conversa com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Tentando te encontrar Depois dos cimbalos Das noites perdidas Das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou Sem você Nada, nada, nada Sem você O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem você Nada, nada, nada Sem você O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem você Nada, nada, nada Sem você O que é que eu sou Nada, nada, nada É hoje Chegou um grande dia Avisou pras amigas que quer sair Depois que acabou nunca mais ousou Não quis mais se divertir É hoje Arrumou o cabelo, se olhou no espelho E se achou bonita Já faz tempo que ninguém te via assim Tão produzida, tão quebreces Pro seu coração se lembrar de mim Quando chegou, sentiu O cheiro igual ao meu, se controlou Fingiu que nada aconteceu E logo em frente, um cara de costas pra você Achou que era eu E o corpo estremeceu As mãos suadas já falavam tudo Não tava preparada pra esse mundo Sentiu vontade de voltar Pra casa, de voltar pra mim Chorou Chorou No meio da boate Chorou a sua maquiagem Pediu a sua maquiagem Pediu a sua maquiagem Pediu a Deus, socorro, uma explicação Porque não me tirava do seu coração Chorou a sua maquiagem 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 A explosão do sul Chorou a sua maquiagem Não aguento mais A chuva que cai A chuva que cai Não me deixa ir O rio transportou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Brigas de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir Não me deixa ir O rio transportou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Igual aos temporais Brigas de casais Acontece todo dia Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Esse amor da gente Não descola a todo instante Toda hora é motivo pra comemorar Coração explode de alegria no meu peito Todo dia pede pra te amar Pede pra te amar Seus olhos brilham mais Quando me vê Meus olhos são estrelas pra você Nosso amor deu liga E se a gente briga Briga por prazer Eu já tô no clima Nosso amor é rima E não desgruda mais E só de pensar Faz arrepiar O que a gente faz Água na boca Uma noite é pouca Se a paixão devora Vai ter sorte Assim Deus te fez Pra mim Vinte e quatro horas Banda Universitária A Exposão do Sul Esse amor da gente Não descola a todo instante Toda hora é motivo Pra comemorar Coração explode de alegria No meu peito todo dia Pede pra te amar Pede pra te amar Seus olhos brilham mais Quando me vê Meus olhos são estrelas Pra você Nosso amor deu liga Nosso amor deu liga E se a gente briga Briga por prazer Eu já tô no clima Nosso amor é rima E não desgruda mais E só de pensar Faz arrepiar O que a gente faz Água na boca Uma noite é pouca Se a paixão devora Vai ter sorte Assim Deus te fez Pra mim Vinte e quatro horas Eu já tô no clima Nosso amor é rima E não desgruda mais E só de pensar Faz arrepiar O que a gente faz Dá água na boca Uma noite é pouca Se a paixão devora Vai ter sorte Assim Deus te fez Pra mim Vinte e quatro horas Vai ter sorte Assim Deus te fez Pra mim Vinte e quatro horas Meu coração chora Chora de saudade Foram tantas madrugadas Sem você aqui Meu coração chora Chora de saudade Vem matar essa saudade Que está morando em mim Toca uma canção no rádio Que me faz lembrar você O locutor é nosso amigo Sabe que eu amo você São quilômetros de distância Que separa eu e você Recebo uma mensagem sua Diz que está louca pra me ver Meu coração chora Meu coração chora Chora de saudade Foram tantas madrugadas Sem você aqui Meu coração chora Chora de saudade Vem matar essa saudade Que está morando em mim Banda universitária A explosão do sul Toca uma canção no rádio Que me faz lembrar você O locutor é nosso amigo Sabe que eu amo você São quilômetros de distância São quilômetros de distância Que separa eu e você Recebo uma mensagem sua Diz que está louca pra me ver Meu coração chora Chora de saudade Foram tantas madrugadas Foram tantas madrugadas Sem você aqui Meu coração chora Chora de saudade Vem matar essa saudade Que está morando em mim Meu coração chora Chora de saudade Meu coração chora Foram tantas madrugadas Foram tantas madrugadas Sem você aqui Meu coração chora Chora de saudade Chora de saudade Vem matar essa saudade Que está morando em mim Vem matar a universitária A explosão do sul Garçom Traz outra cerveja Estou sozinho nessa mesa Vou beber e vou chorar Eu sei que já é alta madrugada E que você está cansado Eu preciso desabafar Garçom Senta do meu lado Você já foi liberado Expediente encerrou Garçom Eu fui traído por alguém Que nunca soube amar a quem Por ela a vida dedicou Garçom Essa mulher jurou amor Quando comigo se casou Diante daquele altar Pensei que ela era feliz comigo Mas por meu melhor amigo Ela foi se apaixonar Caçou Essa mulher jurou amor Quando comigo se casou Diante daquele altar E hoje estou sozinho Nessa mesa Vou num copo de cerveja Minhas mágoas afogar Garçom Traz outra cerveja Estou sozinho Nessa mesa Vou beber e vou chorar Eu sei que já é alta madrugada E que você está cansado Eu preciso desabafar Garçom Garçom Senta do meu lado Você já foi liberado Expediente encerrou Garçom Eu fui traído por alguém Que nunca soube amar a quem Por ela a vida dedicou Garçom Essa mulher jurou amor Quando comigo se casou Diante daquele altar Pensei que ela era feliz comigo Mas por meu melhor amigo Ela foi se apaixonar Garçom Essa mulher jurou amor Quando comigo se casou Diante daquele altar E hoje estou sozinho Nessa mesa Vou num copo de cerveja Minhas mágoas afogar Alô, tô nudo pra trás Um remédio pra essa solidão Bota logo uma pra mim E outra pro meu coração Banda Universitária A explosão do sul Quem nunca chorou por amor Quem nunca se desesperou Ao olhar pro lado e não ver Quem a gente ama Mais uma lágrima rolou Nos olhos de quem te amou E o remédio pra me curar Quem tem é o dono do bar Alô, dono do bar Traz o remédio pra saudade E a minha felicidade Foi morar em outro lugar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Quem nunca chorou por amor Quem nunca chorou por amor Quem nunca se desesperou Quem nunca se desesperou E a minha felicidade E a minha felicidade Foi morar em outro lugar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Traz o remédio pra essa solidão Alô, dono do bar Do meu coração Rosas vermelhas Eu vou mandar entregar a você Quem sabe elas vão te convencer E me ajudar a provar que eu te amo Rosas vermelhas É o maior símbolo de uma paixão E você mora no meu coração Posso provar que é você que eu amo Todo casal tem uma história pra contar Foi assim que entre a gente Tudo aconteceu Por umas briguinhas à toa E conversas tão banais Acabou os nossos sonhos Terminou a nossa paz Os nossos erros Palavras não vão consertar Por isso essa linda canção Escrevi a você Foram lindos poemas Mensagens no seu celular Você é o amor da minha vida Eu não vou negar Rosas vermelhas Eu vou mandar entregar a você Quem sabe elas vão te convencer E me ajudar a provar que eu te amo Rosas vermelhas É o maior símbolo de uma paixão E você mora no meu coração Posso provar que é você que eu amo Rosas vermelhas Rosas vermelhas Eu vou mandar entregar a você Quem sabe elas vão te convencer E me ajudar a provar que eu te amo Rosas vermelhas Rosas vermelhas É o maior símbolo de uma paixão E você mora no meu coração E você mora no meu coração E você mora no meu coração Posso provar que é você que eu amo Rosas vermelhas Eu vou mandar entregar a você Quem sabe elas vão te convencer E me ajudar a provar que eu te amo Rosas vermelhas é o maior símbolo de uma paixão E você mora no meu coração Posso provar que é você que eu amo Todo casal tem uma história pra contar Essa é a minha história O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Onde existe solidão Se ainda aguarda com você aquela foto Se o meu telefone ainda está na sua agenda Se perde o sono pensa em mim e rola pela cama São sintomas verdadeiros que ainda me amam Por que você falou o meu nome quando está dormindo? Acorda toda assustada e diz que é pesadelo Parece ouvir a minha voz falando ao seu ouvido Dorme agarrada em minha roupa pra sentir meu cheiro Por que é que quando a gente ama tem que ser assim? Por que é que quando a gente ama sofre de paixão? Se estiver me ouvindo no rádio, amor, liga pra mim Melhor deixar falar mais alto a voz do coração Confesso que em outras bocas procurei seu beijo Andei perdido na cidade, entrei na madrugada Cansei de amanhecer sozinho, fugindo até de mim Nós fomos feitos um pro outro, amor, volta pra mim Por que é que quando a gente ama tem que ser assim? Por que é que quando a gente ama sofre de paixão? Se estiver me ouvindo no rádio, amor, liga pra mim Se estiver me ouvindo no rádio, amor, liga pra mim Melhor deixar falar mais alto a voz do coração Por que é que quando a gente ama Por que é que quando a gente ama sofre de paixão? Por que é que quando a gente ama sofre de paixão? Por que é que quando a gente ama sofre de paixão? Se estiver me ouvindo no rádio, amor, liga pra mim Melhor deixar falar mais alto a voz do coração Melhor deixar falar mais alto a voz do coração E chorou de solução E implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar E você nem me ouviu Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro aquele dia O meu coração O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Valeu, Chico Amado e Xodó Sucesso, Banda Universitária Banda Universitária A Explosão do Sul Música Morena bonita dos dentes abertos Vai pro pagode o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado mas não sou certo Eu mas a minha mulher Fizemos combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado eu fui Ela ficou Sábado que vem Ela e eu vou Quem tem mulher que namora Quem tem boa empagador Quem tem a roça no mato Me chama que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empagador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora Eu passo o couro e mando embora Pô, vida amargurada Quanta dor que eu sinto Nesse momento em meu coração Pô, de saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia Qualquer dia Desses pico de fogo E saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Pô, vida amargurada Quanta dor que eu sinto Nesse momento em meu coração Pô, de saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha tomar um pingão Pô, vida amargurada Quanta dor que eu sinto Nesse momento em meu coração Pô, de saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha tomar um pingão Não aguento mais Vou lá na vendinha tomar um pingão Não aguento mais Vou lá na vendinha tomar um pingão Banda Universitária A explosão do sul Olhando sua foto aqui no celular Me rendi pra saudade Tive que ligar Ao menos um minuto pra ouvir Sua voz Dentro do meu carro preso no farol Lá fora faz mais um lindo dia de sol E eu o tempo todo pensando em nós No fim da tarde espera que eu passo aí Cancelei a minha agenda pra sair Com você Depois a gente vai tomar aquele vinho Essa noite eu quero ficar bem juntinho Com você Hoje o clima está prometendo amor Já sinto o seu perfume e aquele sabor Do seu beijo Desejo Vou contando as horas pra te encontrar Ter você em meus braços de novo Te amar Com desejo No fim da tarde espera que eu passo aí Cancelei a minha agenda pra sair Com você Depois a gente vai tomar aquele vinho Depois a gente vai tomar aquele vinho Essa noite eu quero ficar bem juntinho Com você Hoje o clima está prometendo amor Já sinto o seu perfume e aquele sabor Já sinto o seu perfume e aquele sabor Do seu beijo Vou contando as horas pra te encontrar Ter você em meus braços de novo te amar Com desejo Com desejo Hoje o clima está prometendo amor Hoje o clima está prometendo amor Já sinto o seu perfume e aquele sabor Do seu beijo Vou contando as horas pra te encontrar Ter você em meus braços de novo te amar Com desejo Com desejo Com desejo Banda Universitária A Explosão do Sul O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Ainda não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Foi buscar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Foi buscar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Banda universitária Banda universitária Falo que esqueci Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim A explosão do sul Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Aí dentro de você Segue a vida Com outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti E saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Morro de saudade Morro de saudade Sem você aqui Banda universitária Fala que passou Fala que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Mas não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Tem muito de nós Aí dentro de você Segue a vida Com outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui 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 Legenda Adriana Zanotto